Música Amigas e amigos da Full Power, começando mais um ranking preparados Full Power direto da Hard Garage Você sabe muito bem o endereço, rua Carneiro da Cunha, número 1003 Aqui funciona também a Hard Performance, vem fazer seu carro fuçadão com os caras aqui Liga pro Rafael, liga pro Fefe, liga pro Marcião, com o Bomba Liga pros caras aqui, vem fazer seu carro fuçado Estamos com o Tatão aqui, beleza? Bem-vindo Tamo junto Tá com a farda da firma aqui, metei um Full Power pra fazer o vídeo dele Conta pra galera que está nos assistindo, que maravilhoso Voyage CL você trouxe Trouxe a famosa Judite Judite Judite, apelido antigo, tá comigo há 10 anos já esse carro É ideia de doido, né? Desde moleque Continua moleque ainda, você é novão, quantos anos você tem? 30 30, comprou com 20 anos de idade, tinha acabado de tirar a CNH É isso aí, fui juntando dinheiro desde os 15 Sonho mesmo Pra comprar um carro turbo? É, comprar um carro turbo, falei, vou ter um Voyage Vinho Aí fui, 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 um amigo meu comprou ele, de um senhor Eu fui e falei, meu, esse carro tem que ser meu É isso aí que eu quero, não sei o que, não sei o que Aí fomos, negociamos, comprei ele 1.6 Já turbinado ou não? Já, já 1.16, 2kg no pé Em que oficina que ele fazia? Ele era da Racetech, se não me engano Quanto tempo ele ficou do jeito que você comprou 1.6? Um kitzinho antigo? Cerca de um ano e meio, dois anos E onde você está fazendo o carro hoje? Você sempre fez na mesma oficina? Que oficina faz o teu carro? Sempre, sempre É do meu amigo do Claudinho, da Express Performance O que você mudou do carro, do jeito que você comprou Para a receita atual, para o que ele tem hoje? Aí aumentamos a cilindrada, ele era 1.6, abrimos para 1.9 Com vira 2.0 e tudo mais Aí veio o cabeçote, com 1.290 Aí aumentou a turbina, aí depois veio a injeção O que usa de turbina? Hoje em dia é uma K27 Plus Quanto anda de pressão? Na pista, 3.2, 3kg Mas você anda na rua também? Ando na rua também Eu vi que você veio rodando, o carro não veio de guinho Chegou aqui rodando, veio longe Esse cara mora longe, chegou na Hard Rodando com a caranga É de rua Tem que usar, é de rua É de rua Tem placa Tem placa Vai na padaria e tal, vai para o mercado Vai onde eu quiser Licenciadinho Tem muita gente que usa, é de rua, só que só vai para a pista Para acelerar, é lá Quanto você anda na rua mesmo, foi ele? Dá um rolezinho? Rolezinho, né? Mas sem abusar, o que é perigoso Quanto de pressão você usa? 3.2 na pista? 3.2 na pista e uns 2.2 na rua, 2kg Se não, não tem chão Combustível e alimentação, o que que tem? Álcool e 4 bicos só, 160, Bosch Race Quantas bombas? 3 de Mercedes E a injeção? A injeção é a FuelTech FT400 Tá satisfeito com a FuelTech FT400? Vai passar por uma... Não, tô satisfeito Essa configuração tem 5 anos Que embreagem você usa? Multidisco Explatou Explatou Boa, a figura da Ben Já passou no dinamômetro antes? Passei, mas sem essa embreagem Deu uma patinada até, deu uma borrachadinha no Dino E foi lá no Dinos Race Vamos ver quanto vem no Voyageão do Valentim Aparício Aqui nos rolos da Hard Aplausos Tato, Jato, Voyage. Parabéns, hein? Valeu, meu irmão. Mandar um abraço para o Henry Rovera, que foi o cara que recomendou o Voyage do Tato. Realmente um monstrão essa tração dianteira aqui. 518 cavalos nas rodas e 59 kgfm de torque. E não veio toda a pressão que você falou que usa na pista, hein? Veio um pouquinho menos. Veio aí uns 500 gramas menos. É, veio 2,9 ali, você anda com 3,2, 3,3. 3,4. É, pouca pressão. É o verdadeiro... 3,5 kgfm. Aperta 3,5 kgfm, 3,5 kgfm, né? Que os caras falam. Mas, animal, parabéns. Só uma coisa que a galera gosta de saber, investimentos e tal. Por mais que você tenha investido grana, juntado dinheiro nesses 10 anos, pagou tudo picadinho. Se fosse montar um carro como esse hoje, quanto você acha que ele gasta aí? De motor, ele? Ah, é que hoje subiu muito os preços, né? É. Hoje em dia é uma fortuna montar, mas na época, se você pegar uns 6, 7 anos atrás, quem já tá nisso aí há anos, sabe que era bem diferente. Mas, entre tudo aí, vai 10 de motor, pistão, biela, tudo, cabeçote. Aí põe mais uns 6 de câmbio. Um pouquinho mais de câmbio. É, vai dar tudo aí, questão com eixo, tudo, blocante, se eu botar tudo mesmo, dá uns 30, total. Uns 30 aí, pra você ter mais de 500 cavalos na roda no teu tração dianteira, no Volkswagen, 3,5 kgfm aí. Parabéns de novo. Muito obrigado pela presença aí. Um grande abraço. Abraço, Henrique, pra você também. E se você tem um jato na garagem, tua oficina, quer fazer uma propaganda aqui, vem pra Hard Garage, vem pra Hard Performance, pro Ranking Preparados Full Power. Os contatos estão abaixo aqui na descrição do vídeo. Até terça que vem e mais um Ranking Preparados Full Power. Um grande abraço e até lá. Valeu! Um grande abraço e até lá.